E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar fazendo um review, mostrar os detalhes exterior e interior, motor e um pequeno review pessoal do Corolla americano. Então isso aqui é um Corolla ano 2011, versão LE. Eu vou fazer um comparativo da versão americana e também da versão... comparativo com a versão brasileira, ok? Então vocês podem ver aí os detalhes, o exterior, a parte da traseira. Eu posso falar que eles seguem um padrão de elegância, sobriedade da marca, bem conservador. Ele apresenta uma linha suave e fluida, que confere pelo menos um aspecto aerodinâmico ao veículo. Aí vocês podem ver a parte da traseira, que é marcada pelas lanternas amplas e bem desenhadas, que se conectam com a tampa do porta-mala. Então eu acho assim um design bem elegante, moderno, sem deixar de lado a sua característica de descrição. Então assim, já é a décima geração, já com o facelift que teve no ano de 2011. Comparativo com a versão brasileira, se eu não me engano, a parte do freio é em LED. Aqui é feito de farol comum, farol traseiro comum. Aí alguns detalhes, né? A parte de baixo. Aí vocês podem ver que essa versão vem com calotas. Aqui nos Estados Unidos ele tem três versões, que é a L, a versão bem básica. A LE, a intermediária, que é essa versão que eu estou mostrando para vocês. E o Corolla S, que é a versão meio que top de linha. Além desse S, tem a versão XRS, que é a versão mais esportiva ainda. Mas a diferença é que esse XRS ele vem com motor 2.4. Essa versão que estou mostrando para vocês é a comum, que vem com motor 1.8, que eu já vou estar mostrando assim na parte quando eu vou estar mostrando o motor em si. A dianteira vocês podem ver que ele conta com uma grade frontal bem ampla, com detalhes que adicionam sofisticação ao modelo. O farol ele possui um formato angular que integra bem com o conjunto. Então, sinceramente falando, na verdade eu sou rondeiro, gente. Mas, sei lá, acabei pegando esse Corolla. Então, para quem já acostuma com carros japoneses, dificilmente acaba abandonando. Então, vocês podem ver aí a parte da grade. Já com o facelift, que eu acredito que ficou bem moderno. Bem parecido com o Camry, né? Dessa mesma geração, né? Então, ele lembra um pouco o Mini Camry. É como se fosse o Mini Camry, né? Essa é a parte da grade que imita bastante a parte do Camry. A parte do logo. Aí vocês podem ver aí embaixo onde tem o farol de neblina, né? Mas o farol de neblina, eu não vejo assim tanta utilidade. Então, eu não quero ter estresse de ter que colocar o farol de neblina. Então, eu desisto, eu não vou colocar. Mas, ao longo do tempo, eu vou fazendo alguns pequenos upgrades no veículo. E a parte lateral, onde tem essa cor alaranjada. Que é comum, né? Aqui nos Estados Unidos. Se eu não me engano, acho que no Brasil não tem essa parte alaranjada. Se eu não me engano, tá? Aí os detalhes do limpador de para-brisas. O espelho. Ó, essa versão vem com o aquecimento dos espelhos. Porque aqui, assim, o tempo é frio, gente. Então, é necessário para desembaçar os espelhos laterais, tá? Então, assim, é... Corolla, né? Todo mundo usou aqui. É vovó-rola. Tem... É bem conservador, mas... Eu prefiro o Civic, né? Ou, talvez, um... Eu prefiro o Civic, eu prefiro o Honda, né? Mas... Ah, depois que comecei a ver esse carro, eu comecei a gostar. Posso falar que... O design, assim, é bem... É um pouco de vovô, né? Mas... Eu tô começando a gostar desse carro, né? É... É bem sóbrio. As linhas são bem comportadas. Eu gosto, assim, de carros japoneses porque o design não enjoa, gente, né? Estranho que... Os carros coreanos, como o Kia ou Hyundai... Quando eles lançam o modelo, o design, assim, é marcante. Mas depois de alguns anos, você acaba enjoando. Mas, engraçado que... Não sei, na minha opinião, né? O design de carros japoneses, assim, ele não enjoa, entendeu? Né? Então... Por exemplo, o Civic da oitava geração. Eu ainda acho o design, assim, bem moderno, né? E aqui, conforme eu comentei com vocês, aqui tem... Corolla, assim, vem com... Com calotas. E esse aqui é aro 15, né? Então vocês podem ver aí a medida. E outra coisa, gente. Só a Corolla, assim, no Brasil, é considerado carro de classe média alta. Aqui nos Estados Unidos, é carro básico, gente. É carro, assim... Como se fosse um popular aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então vocês podem ver aí a parte da... Da traseira. Tá forrado. Aí esse aqui é pra você abrir o porta-malas quando você fica preso. Então é meio que um mecanismo anti-sequestro. Então é só você puxar a alavanca, aí você consegue se libertar dentro. Aí esses são as caixas acústicas originais que... Que veio o bichado, né? Então eu tive que trocar depois, né? Então foi um outro estresse que eu tinha que fazer. Ele vem com o tapetinho, que eu achei, assim, bem bacana. E o step não é aquele convencional, é aquele, tipo, fininho. Então é uma coisa assim... É aquele step temporário que eu não gosto. Mas fazer o quê, né? Esse step é fininho. E aí vem o macaco, as ferramentas. Então assim, bem acabado o veículo. Aí depois eu vou trocar essas caixas de som, que já veio zoado, não tava funcionando. Aí eu vou tá rebatendo aqui. Ele tem aquele, os... Os bancos. Rebatimento dos bancos de... De 60 a 40, se eu não me engano. Aí ele consegue baixar mais. Mas eu tinha que colocar os bancos da frente, né? Puxado um pouco mais pra frente. Pra baixar totalmente. Mas como eu tava com... Com preguiça de fazer isso. Então vai ficar assim... Assim mesmo. Aí vocês podem ver, assim, é bem... Amplo. Espaço pra você... No porta-mala. Guarda no porta-mala. Assim como é que é o interior. Se eu não me engano, acho que o porta-mala era de 470 litros. De capacidade. E agora nós estamos no interior do veículo. A parte pra abrir as portas. Travamento. Abertura das janelas. Para os 4 ocupantes. Não é one touch, tá? Eu tenho que fazer tudo manualmente. Tecido. E a parte é plástico duro. Não tem... Não é soft touch, entendeu? Então aqui... Diferentemente do Brasil. É plástico duro. Já que é carro popular aqui nos Estados Unidos, né? Aqui a parte de tecido. Que pelo menos é agradável. Plástico duro. Aqui pra você guardar porta... Objetos. Guarda-copo. Ou garrafa. A parte do caixa de som. E esse Corolla é fabricado no Canadá. É Corolla canadense. E vocês podem ver a parte dos pneus. É 195 aro 15. Pressão 30 PSI. E aquela... Estepe é... Aro 16. E 60 PSI. E aqui é pra você abrir a frenteira. Eu vou mostrar a parte do motor, gente. O motor é 1.8. 4 cilindros. A gasolina. Vem com 132 cavalos. A 6.000 RPM. Torque, né? 128 libras por fit, né? Por pé. Ou 16... 17,7 kg. Quilograma força. O... A 4.400 RPM. 16 válvulas. Deu AHC. E comando variável. Ok? E... É... Quatro marchas. Front wheel drive. Ou... Na... Na dianteira. O consumo... Ah, ele tem em milhas em quilômetro. Combinado das 12,3 km por litro. A distância e capacidade é de 50 litros. Então, eu posso falar que, pra mim... Ele tá fazendo em torno de... Vinte e nove... Vinte e oito... Vinte e oito vírgula cinco milhas. Né? Que em quilômetros... Combinado. Circuito misto. Que é... Estrada e... E... Cidade. Dá em torno de... Doze... Doze quilômetros por litro, gente. Então, eu posso falar que esse carro é bem econômico. Né? Então, realmente, tô gostando bastante. É bem econômico mesmo. E aqui, por que que eu tô falando de circuito misto? Por quê? Onde eu tô, não é uma metrópole. Então, não tem aquele muito anda e para. Não tem aquele congestionamento que nem tem no São Paulo ou no Rio de Janeiro. Entendeu? É aquele congestionamento, assim... Comum, assim. Você anda mais estrada do que... Do que fica no anda e para, entendeu? Então, eu considero um circuito misto. Então, tá dando mais ou menos doze quilômetros por litro. Então, tá bem econômico. Fora que, aqui... Nos Estados Unidos... Aqui, eles... Tem baixa concentração de álcool. Né? De etanol. No... Na gasolina. Então, por causa disso que o rendimento, assim, do carro, assim, é bem melhor. Né? Então, isso eu acho, assim, bem... Bem positivo. Aqui, ele usa o óleo 0W20, né? Que é aquele sintético. Mas, em contrapartida, esse 0W20, para você trocar aqui, gente... Você vai gastar... Se você for num lugar onde faz a troca de óleo... Você vai gastar de 80 a 100 dólares. Que, assim, eu acho caro pra caramba, né? Mas, ó, lógico que se você for num Walmart da vida e comprar o óleo... Você fazendo... Você vai gastar em torno de uns 40 a 45 dólares... Pra você fazer a troca você mesmo, né? Mas, depois, você tem que levar o óleo pra fazer descarte. Então, também tem outro stress, né? Aí, eu tô mostrando, assim, os detalhes, né? Na parte do interior do cofre. E, outro detalhe, que ele não vem com a manta acústica. É... Então, não vem com manta acústica. Então, essa é a parte do motor. Então, tem alguns pontos aí que... Tá parecendo, assim, corrosão, né? Então, é um carro, assim, de quase... Mais de 12 anos, então, não tem como, assim... Não... Não ter essa corrosão, né? Isso porque aqui, tipo... Eles usam bastante sal. Durante... Períodos, assim... Quando tem neve. Então, um pouco de sal acaba respingando... Né? Na parte do cofre. Isso também acaba, meio que... Oxidando aí... Algumas... Partes... Do motor. E aí... E aí... E agora, eu vou fazer um panorama geral, né? Na parte do painel. Aqui, o painel, assim, é um pouco... Diferente, né? Comparado ao brasileiro. Ele não vem com os controles no... No volante, né? E eu vou estar colocando aí, ao lado... O painel do Corolla brasileiro. Então, é bem diferente. Entendeu? Então, o ar-condicionado é manual, né? Não tem o painel Optip Tron. Então, posso falar que... Apesar desse... Dessa versão ser intermediário... Eu vejo aqui, a parte do painel, assim... Na parte do ar-condicionado. E do... 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 Do painel onde tem o velocímetro, essas coisas. Ele mais parece... Com a versão XLI. Que... Que teve... Acho que no ano de 2009, no Brasil, né? Então... Ele parece um pouco a versão XLI. Que teve no Brasil, entendeu? Tô falando em relação ao interior, tá? Então, ele não vem, né? Com os controles no volante. Esse detalhe prateado, ele ficou bonito, né? Isso eles colocaram a partir do ano de 2011. Mas antes disso, era tudo assim, preto. Que eu achava feio pra caramba. Mas pelo menos com esses detalhes prateados, meio que... Melhorou um pouco. Eu vi algumas outras pessoas instalando o controle por conta própria. Mas eu vi que assim, a parte de fiação é tão detalhado. Né? Que eu falei, ah, deixa quieto. Vai assim mesmo. E a parte do câmbio. Porta-copos. E porta... E apoio de braços. Ok? E aqui, demonstrar que essa versão vem com ajuste de profundidade e de inclinação. Mas inclinação, assim, é bem pouco. Né? Então, ele vem com esses dois itens. Aí você ajusta aí embaixo. É só você puxar a alavanca. Ok? E aqui, voltando... E aqui, voltando. A partir do logo. Pelo menos ele é um tagaço, né? Geralmente fica com cor de osso. Mas isso aqui, pelo menos, ainda tá... Tá bem conservado. Então, é essa parte aqui. Que tem esse detalhe prateado. Então, pelo menos, deixa o menos feio. Eu acho que... Antes, assim, era preto. E aqui, o volante, assim, é bem gostoso. Né? Pelo tempo, assim... Até que ele tá bem novo. Né? E aqui é pra você ligar ou desligar o controle de estabilidade. O controle dos espelhos. Esquerdo, direito. Então, é por aqui. Embaixo, pra você abrir o capô, né? A partir onde tem o motor. E a partir do OBD. Pra você... Pra você... Né? Plugar, né? O... O computador, né? E fazer o scanner. E aqui um mini porta... Objetos. Talvez pra guardar carteira, né? Ou... Algo do gênero. A partir do ar-condicionado. Ou saída de ar. O painel, aí vocês podem ver o do farol. E aqui nós temos o controle... Cruise Control, ou piloto automático. Você aperta esse botão, né? Pra você ativar. Pra você setar. Você coloca pra baixo. E pra cima você... Coloca a velocidade. Pra se... Se você quer aumentar ou diminuir a velocidade, né? Aí se você puxa pra cima você também acaba cancelando o piloto automático. E é o acelerador. O freio. Já que é carro automático. Não tem embreagem. E aqui é o painel de instrumentos. Não é aquele Optitron. A cor é âmbar. Se bem que em parte de painel, posso falar que o Honda é bem melhor, né? Não tem jeito, gente. Eu sou rondeiro. Aí eu coloquei um... Esse suporte de... De celular, né? Pra... Rodar com GPS. Qualquer coisa eu coloco o link na descrição pra quem tiver interesse, né? Aí eu pisco-alerta. O rádio original. Tem gente que coloca central multimídia, mas... Eu gosto de manter a originalidade do veículo. Então eu vou manter. Aqui é pra você ajustar... Escanear, né? O rádio. Salvar as estações. AM. FM. E auxiliar. Ou o CD. Mas... Hoje em dia ninguém usa CD. Fora que... Até meu notebook também não vem mais com... O gravador de CD. Então... Não tem como você mais ouvir CD hoje em dia. E aqui é a parte do ajuste do ar-condicionado, né? Desembaçador. Inclusive ele vem com o desembaçador dos espelhos. Aqui é o controle de velocidade, né? Do ar. E aqui tem... Do ar-condicionado. E também tem aquecimento. Aqui você precisa muito. Principalmente no frio, no inverno. Você usa bastante esse aquecedor. Então aqui é mandatório você ter aquecimento. E a parte do auxiliar. Acabou auxiliar. Pra você poder escutar o seu Spotify. E aqui é pra você fazer o aquecimento do banco. Mas nessa versão ele não vem, ok? Que é tá tampado de preto. Aí vem o reloginho. Aqui você pode ver a partir do auxiliar. Então você conecta no celular e consegue escutar o Spotify. E o áudio do GPS, né? Então é assim, é bem útil. Aqui o outro porta-objetos com tomada 12 volts. Outro porta-objetos. O câmbio. P é de parking, pra você estacionar. R de ré. N de neutro. D é drive. E tem... 3 é terceira marcha. 2 é segunda marcha. E L é low neck app. É meio que como se fosse a primeira marcha, entendeu? E o freio de mão, aqui manual. Eu gosto desse freio de mão normal. Engraçado que americano eles não usam freio de mão. Eu acho muito estranho. Eles colocam somente no P e não puxa freio de mão. Então eu acho isso também muito estranho, né? E aqui pra você ajustar o porta-copos. Então se você tiver um copo maior, então é só você puxar. Fazer o ajuste. Então mais uma curiosidade, né? Que eu achei estranho. É que aqui os americanos, eles não puxam freio de mão. Então eu achei... Eu achei isso muito estranho. Eles só colocam no P no parking, entendeu? E aqui mais um porta-luvas, né? Então eu gostei, né? Dessa opção. Plástico duro. Olha, no painel frontal também é tudo plástico duro. Não tem soft touch. Infelizmente. Aqui, Corolla, que nem eu falei pra vocês. Corolla que é... É carro básico, carro popular. Então não tem soft touch. É tudo plástico duro. Ok? E aqui outro porta... Porta-luvas. Aí tem o manual do veículo. Alguns documentos. Na versão XRS, essa parte tem... Tem um outro porta-objetos. Mas nessa versão básica eu não tenho. Então, aqui ficou faltando. E aqui onde tem o apoio de braço. E aqui onde você pode também guardar os... Os objetos. Mas eu deixo os cabos pra... Pra carregador. Carregamento. Então eu já tô pensando em fazer alguns upgrades, né? De talvez trocar... Os LEDs. Né? Trocar aqueles... Os faróis... Do interior. Tô pensando em colocar tudo pra LED. Eu tô pensando em talvez trocar o farol também por... Pro LED também. O farol dianteiro por LED. Então é uma outra coisa que também talvez eu tô pensando. E o bom é que mesmo na versão intermediária aqui... Aqui já vem com... Airbag frontal e de cortina. Coisa que no Brasil não tem. No Brasil acho que no ano de 2011 só vinha com... Airbag frontal. E outra coisa também que... Essa versão americana ele já vem com... Com controle de estabilidade. E se eu não me engano... Controle de estabilidade não tinha na... Na versão 2011. Né? Do Corolla. Ok? Então é um carro assim... Tudo bem que o interior tem algumas partes assim que parecem versão básica. Mas em termos de segurança é bem... Bem completo. Vem com airbag, vem com quase tudo. E aqui ele tem essa entrada que teoricamente seria microfone. Mas nessa versão não tem. É pra quem... Na versão que vem com o bluetooth. Mas nessa versão básica ele não vem com o bluetooth. Ok? Então... Serve pra nada. A parte dos espelhos. Para sol, né? Aí você pode colocar aqui pra lateral quando tiver sol na sua lateral. E agora do outro lado. Também com os espelhos. Mas não veio com luz, né? Pelo menos tinha que ter uma luzinha, né? Mas não veio. E outra. Alça PQP, gente. É... Chupa essa manga, Virtus. Então um abraço, né? Pro Lucas Torres do... Do canal... É... Carro-Chefe. Né? Vem com alça PQP. E aqui é a parte do ajuste dos bancos. Então é só você levantar. Abaixar, né? Pra você colocar o banco pra frente ou pra trás. Aqui pra você levantar ou baixar. E aqui pra inclinar a parte das costas. Entendeu? Inclinação. Esse pra levantar ou baixar o banco. Esse pra colocar o banco pra frente ou pra trás. Então são ajustes manuais. Eu gosto de ajuste manual porque é elétrico e tem tudo pra quebrar, né? Então eu prefiro ajuste manual. Esses tapetes eu comprei assim paralelo, né? Mas... O original do Corolla tem... Assim... Você consegue encaixar aqui. Tanto é que foi... Coisa pra recalque nos Estados Unidos, né? Mas o original, o tapete original da Toyota, eu tinha que pagar mais de 100 dólares. Eu falei que ia saber. Eu vou comprar isso aqui. De borracha mesmo. Que me custou acho que uns 30 dólares. Então vai esse aí. De borracha. Esse de borracha é bom porque... Durante o tempo da neve, pra não derreter, né? E não molhar o seu interior. Esse de borracha é muito bom. E agora a parte também dos bancos. Posso falar que assim, o banco assim é bem confortável. Então... É bem gostoso de... De... De sentar. Então eu gostei bastante dos bancos. Eu gosto assim de tecido. Do que de couro. Então... É bem gostoso. Os bancos. Eu prefiro de tecido. Eu não gosto de couro. Eu gostei do... Do estofado. E aqui eu vou mostrar a parte do... Onde... Pra abrir o tanque. E... Pra também abrir o porta-malas, né? E aqui... Ele é aberto. Ele não é fechado com chave. Que nem no... No Brasil. Então... É... Você tem... O... O local pra você guardar, né? O... A tampa. E aqui... Não é frentista, tá? Aqui no... No estado de Maryland. É você mesmo que abastece o... O carro. Tem uma outra curiosidade. E agora vamos pro... Pra parte traseira. Os bancos da frente. Eles foram ajustados pra mim. Eu tenho... 1,85m de altura. E aqui... Tem a parte pra... O plástico duro. Plástico duro. Detalhes em... Tecido. Essa parte de prateado. Plástico duro. Detalhes em tecido. Porta... Garrafa e porta-objetos. Então... Os bancos traseiros também. É bem confortável. E a parte dos cintos. Para os três ocupantes. E aqui não vem com... Apoio de braço. Mesmo sendo versão intermediária. Mas não vem com apoio de braços. Aqui encosto de cabeça. Para três ocupantes. E airbag aqui também na traseira. Então isso assim é bem... Bem legal. O carro é bem seguro. E a parte do teto. Que também é bem a... 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 E vira meio que... Tem da árabe. Que é um dos problemas que tem no... Antigo acorde. E tem... Alça... PicPé. Gente. E aqui é a parte de luzes. Então eu estou pensando em trocar por LED. Então isso é uma das coisas que... Tá na minha lista. Então já já eu vou... Eu estou pensando em trocar todos os LEDs. Em LED. O porta-copos aqui traseiro. Bem que podia ter uma tomada 12 volts aqui na traseira, né? Mas... Ou uma saída de ar-condicionado. Mas fazer o que, né? Um... Para 2011 eu acho que... Acho que tá bom, né? Para um carro de 12 anos atrás. E aqui é assim a... O túnel é... É baixo. Ó. Vocês podem ver assim. É bem baixo. É quase plano, entendeu? Então... É coisa assim que você vê assim... Em carros japoneses. Então eu acho isso assim bem... Bem legal, bem positivo. E aqui também coloquei esse tapete, mas... Ele não serviu... 100%. Né? Mas... Vai assim mesmo. E aqui tem porta... Revistas. Né? No... No banco do passageiro. Mas... Atrás do banco do motorista ele não vem, tá? E a parte de trás também ele não vem com aquele... Parte plástica. E aqui a parte de... Debaixo que vocês podem ver como é que é. E aqui vocês podem ver... O banco da frente ele foi ajustado para mim. Alguém com 1,85m. Sentando aqui na parte da traseira realmente não tem jeito. Ele tá... Tá encostando no... No banco da frente, né? Mas é lógico que também... Não é comum muitas pessoas terem... Acima, né? De 1,80m. Não é comum assim. Ó. A parte assim... Debaixo assim... Tá... Tá encost... Tá... Tá bem. Tá bem confortável. Ó. E o teto... Eu tô encostando no teto. Eu baixei assim um pouco. Ainda mais... Tô encostando. Ó. Tô encostando. Então se eu for assim pra viajar... Isso não vai dar... Dá muito certo. Pra alguém assim com 1,85m de altura. E aí o que tem que fazer? Aí tem que colocar o... O bumbum um pouco mais pra frente. Então fica esse vão aqui. Aí sobra pelo menos uns 2, 3 dedos. Entendeu? Aí... O que que... O que que acontece? As minhas pernas que já estavam... Ah... Encostando... Aí tem que tipo... Espalhar. Abrir a... Deixar elas abertas. E deixar um pouco nas laterais. Entendeu? Então... Essa é a desvantagem, né? Apesar de ser um sedã... Pra alguém assim... Com mais de 1,85m... Sem estar na traseira... Num... Não é assim tão... Não é assim tão confortável. Entendeu? Então... Esse acho que talvez... Não é desvantagem, mas... Né? É desvantagem, né? Fazer o quê? E vamos mostrar agora o... O parte do painel. Eu vou estar ligando aqui... O... O carro. Aqui os controles... Pra você... Travar, destravar. Porta-malas e... Emergência. Emergência e porta-malas. Aí você consegue... Abrir pelo controle. É que não tem aquele botão Start-Stop. Já que é um modelo assim... De... Ano de 2011. Não tinha aquela... Comodidade. Pra você ligar... Você tem que... Pressionar o... O... Botão no freio. Esse aí é um painel simples. Então... Já... Liguei o carro. Aí eu vou mostrar assim... O... O... Computador de bordo. Então esse aqui é a média. Distância. Né? Autonomia, né? Então média. Então tem o... Tem a temperatura. Então tem várias... Várias configurações. Então eu deixo mais como... A média. E do outro lado tem assim... Ó... Eu coloco no ré... Ele aparece no painel. Neutro. Drive. Terceira. Segunda. Segunda. E... E ele. Que é a primeira marcha, né? Então aparece aí no... No... No painel. No... No indicativo. E aqui eu vou estar mostrando pra vocês. O L. Segunda. Terceira. O drive. Que ele... Coloca... Que é o serial câmbio automático, né? Ele tem quatro marchas. Aí você coloca... Terceira, segunda, primeira. Segunda, terceira. Drive. Neutro. Neutro aqui. A ré. E o parking. E a parte do frio de mão, né? Que eu já mostrei anteriormente. Que americanos geralmente eles não usam o frio de mão. Que eu achei assim bem... Bem estranho. E a parte do... Reloginho. Reloginho assim é clássico, né? Nos modelos Toyota. E aí na parte da direita você pode ver que tem um negócio preto, né? Eu tô pensando em colocar o carregador USB em breve. Então talvez eu poste assim no próximo vídeo. E o áudio ligado, né? Auxiliar. Então é só você conectar no celular. Então você consegue escutar o áudio do celular. O volume. CD. FM. Rádio FM. AM. Aí tem FM2. Pra você colocar auxiliar ou CD. Mas... Não tô usando CD. E aqui pra você fazer o ajustes. Do controle de som. Balanço, né? Ajuste pra frente, pra esquerda, direita. Frente, traseiro. Bass. Então tem os controles de áudio. Eu vou mostrar do... Outro controle aqui. Que é a... Quilometragem total. Trip A, Trip B. E a milhagem dele tá 130 mil. Gente. Então é um carro assim bem... Bem rodado. Ok? E eu vou... Vou tá mostrando o painel como é que ele fica de noite. Então aqui nós estamos de noite. Com o carro ligado. Então a cor é âmbar. Não é aquele fundo branco, né? Que na versão brasileira é aquele Optitron, né? Então aqui como é um carro básico. Ele não veio, né? Com esse painel Optitron. Vem nessa cor âmbar. Então... Fazer o que, né? Mas já tô... Já tô me acostumando, gente. Realmente... Eu gosto de Toyota. Porque Toyota, assim, carro japonês é tanque de guerra, né? Os carros assim da Toyota são bem duráveis. E aqui você pode ver aquele verdinho que surgiu. É aquele controle de cruzeiro. Ou piloto automático. E aqui como é que fica a parte do rádio, né? Então fica tudo cor laranja. Não. Ambar, né? Vocês podem ver como é que fica a parte do controle do ar. O reloginho básico. E aqui como é que fica a parte das marchas. O reloginho básico. O reloginho básico. E aqui como é que fica a parte do controle do ar. Esqueci de comentar que aqui Se você liga o carro Ele liga automaticamente esses faróis Que eles chamam de DRL Que é o Daylight Running Light Então todo carro quando você liga Ele liga esse DRL Então pra vocês ficarem cientes Ok? Então vamos agora num test drive do carro Vou estar mostrando um pouco a paisagem Aqui de Maryland Então posso falar que o carro assim É um motor 1.8 Ele tem uma potência razoável Mas eu acredito que conforme assim a versão brasileira Eles tinham que ter o motor 2.0 aqui nos Estados Unidos Mas aqui só tem o 1.8 ou o motor 2.4 Que é equipado na versão XRS Outra coisa que é esse motor 2.4 Ele tem, se eu não me engano Ele tem algumas reclamações em relação a vazamento de óleo Então ele tem esse problema Então eu prefiro assim Em relação ao motor Eu prefiro assim Entre o 1.8 E o 2.4 Eu prefiro o 1.8 Mas é lógico que comparado ao 1.8 com o 2.0 Eu preferiria o 2.0 Porque em termos de consumo Entre 1.8 e 2.0 Assim o consumo é quase o mesmo Mas em relação ao desempenho e potência De 1.8 para 2.0 2.0 assim é bem melhor Então eu acho que faltou Eles colocarem o motor 2.0 Para essa versão aqui no Corolla americano Ainda bem que no Brasil eles colocaram o motor 2.0 Mas aqui nos Estados Unidos Ainda eles mantiveram o motor 1.8 Eu também não reclamo muito desse motor 1.8 Porque ele é razoável Se você pisar assim Ele responde bem Mas só que Eu acho que Eu acho que tinha que ser um 2.0 E outra coisa também Esse motor 1.8 Assim é É razoável E é econômico Então isso eu acho assim Bem legal O carro é assim Bem econômico Tanto é que eu comentei com vocês Que circuito misto aqui Isso aqui é o circuito Que geralmente eu faço Então não tem muito trânsito É lógico que também não estou rodando no horário de rush Se tiver horário de rush Vai ter um pouco mais de anda e para Entendeu? Mas só que Mesmo assim Você Geralmente pega mais essas avenidas Do que Do que você Fica naquele trânsito pesado Entendeu? Então eu considero um circuito misto Pra circuito misto E Tá fazendo Em média 12 km por litro O que eu acho assim Muito bom Para um sedã médio Entendeu? E também deve considerar Que a gasolina aqui Nos Estados Unidos Ele vem com 15% de etanol Entendeu? Enquanto que no Brasil Vem com Se eu não me engano Acho que 27% De etanol Então Vocês sabem que Etanol Ele aumenta um pouco mais A potência do 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 motor Mas isso aqui Ele acaba queimando mais rápido Então Aqui Ele tem Menos etanol Então O motor Ele rende um pouco mais Então acho que Talvez por conta disso É que Aqui A gasolina Ele rende um pouco mais Comparado A gasolina brasileira Ou a mijolina brasileira Né? E outro detalhe também Câmbio O câmbio automático Dele É É de 4 marchas Então 4 marchas Assim É É muito pouco Né? Eu acho que Pelo menos tinha que ser 5 No mínimo 5 marchas Né? Pra Eu acho que Civic Né? O Civic Já Em ano de 2006 Né? Já vinha com Câmbio de 5 marchas Entendeu? Enquanto que o Corolla Ele manteve O Câmbio automático De 4 marchas Até ano de 2012 2013 Mais ou menos Depois Eles Eles foram pro Câmbio CVT Entendeu? Mas mesmo assim Acho que Isso foi um pecado Né? Da Toyota Manter esse Câmbio automático De 4 marchas Mas eu também Eu não Eu não falo mal Desse câmbio Porque Esse câmbio De 4 marchas Apesar de ser De 4 marchas A troca de marchas É bem Bem suave E é quase assim Imperceptível Né? Tanto é que Eu já dirigi Bastante E meu amigo Também Ele tinha um Lá no Brasil Ele também tinha um Corolla Assim Dessa mesma geração Eu dirigi bastante Assim Durante a viagem Eu posso falar Que o câmbio Assim é bem A troca de marcha Assim é bem É imperceptível Quando você anda Assim de boa É lógico Que se você pisar Você meio que sente Em alguns pontos Assim o motor Gritando Né? Mas se você anda Assim de boa Assim as trocas De marcha Eu acredito Que assim é bem Suaves e bem Tranquilas E até imperceptíveis Entendeu? E fora que também A confiabilidade Da marca Né? Então Carros japoneses Falando assim Em Toyota E Honda Essas duas marcas Eles Eles são bem confiáveis Mas Eu acho que Em termos de desempenho Do motor Assim Né? O prazer em dirigir A Honda É um pouco melhor Né? Mas em termos de Qualidade Né? E de assim Qualidade do Do veículo Né? Qualidade em relação Ao motor A durabilidade A Toyota Assim está um pouco Um pouquinho melhor Do que a Honda Mas eu posso falar Que Honda e Toyota Ambos Assim tem uma boa Confiabilidade Tanto é que Aqui nos Estados Unidos Assim É bem É Honda e Toyota Assim meio que Vende rápido Né? E Muita gente Adora Honda e Toyota Então Se você for Ver a média De veículos Que são vendidos Aqui nos Estados Unidos Honda e Toyota Você acaba Pagando um pouco mais Entendeu? É geralmente 10 a 20% Mais caro Do que a média Isso eu estou falando Em termos de carro Tanto novo Como usado Então É difícil Assim Vamos supor A média de sedãs Seja 10 mil dólares Carro usado Assim de De 10 anos Entendeu? Então Então Honda e Toyota Vai estar custando 11 12 mil Então Custa 10 a 20% A mais Do que a média Né? Dos carros Assim Do 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 Mesmo Segmento Ok? Então Acho que Falei demais O vídeo Assim Ficou Bem longo Espero Que vocês Gostem Dessa Avaliação Dessa Avaliação Bem detalhada E fique Com o restinho Das imagens Deixe aquele Like Ou Dislike Comente Compartilhe E se inscreva No canal Para estar Por dentro De próximos Reviews E Upgrades Do Corolão Ok? Então É isso Gente Valeu Tchau 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 Tchau